Um dia areia branca E ao se sentir em casa Sorrindo vai chorar Debaixo dos caracóis Dos seus cabelos Uma história pra contar De um mundo tão distante Debaixo dos caracóis Dos seus cabelos O soluço e a vontade de ficar Mais um instante As luzes e o colorido Que você vê agora Nas ruas por onde anda Na casa onde mora Você olha tudo e nada e faz Ficar contente Você só deseja agora Voltar pra sua gente Debaixo dos caracóis Dos seus cabelos Uma história pra contar Uma história pra contar De um mundo tão distante Debaixo dos caracóis Atrás dos seus cabelos Um soluço e a vontade De ficar mais um instante De ficar mais um instante Você anda pela tarde Você e o seu olhar E o seu olhar Estonho Deixa sangrar no peito Uma saudade Um sonho Um sonho Um dia vou ver você Chegando Um sorriso Pisando Pisando a areia branca Que é seu Que é seu paraíso Que é seu paraíso Debaixo dos caracóis Dos seus cabelos Uma história pra contar De um mundo tão distante De um mundo tão distante Debaixo dos caracóis Dos seus cabelos Um sorriso E a vontade De ficar mais um instante